Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos falar sobre conquistas e troféus em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já deixa aqui o seu like, assassina esse botão sem carinho, sem massagem e não se esqueça de deixar também seu comentário bacana, meu, no conteúdo, pra que o YouTube aí, infelizmente, não pense que você é um bot e não te acabe banindo do canal, cara. Pois é, infelizmente, não é medo, não é insistência, tá? Mas é algo que está acontecendo e os inscritos têm vindo falar comigo, cara. Então, galera, se você tá aqui e tá pra somar, deixa o seu like, faça um comentário qualquer pra não acabar sendo banido pelo próprio YouTube, tá bom? Se ainda não conhece meu trabalho, tá chegando agora, não é inscrito, meu, junte-se a nós, conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos e gostando, faça parte dessa família também. Galerinha, assim como foi, né, no primeiro episódio da DLC O Legado da Lâmina Oculta, a Ubisoft já disponibilizou, sim, a lista de troféus que foram parte, hein, da segunda aventura, né, da segunda parte dessa DLC. E você já pode acessar simplesmente entrando na galeria de troféus do jogo. Notem que agora há uma nova opção aí, né, sendo ela a segunda parte da DLC. E quando a gente abre, vemos cinco novos troféus e, claro, que vamos espiar cada um deles juntos aqui. O primeiro troféu, galera, tem seu nome aí, Chuva de Flechas. Mate 10 inimigos com a habilidade Disparo Rápido. Bom, nós não temos ainda essa habilidade disponível aí no nosso inventário, cara, então, claramente, é uma habilidade que vai estar chegando agora com essa segunda parte da DLC, né. E se eu não estiver enganado, é uma que nós já falamos sobre ela aqui, meu. Vocês se lembram dessa habilidade aqui, ó, este símbolo em questão, ó. A gente até comentou, né, que provavelmente possa ser aí uma habilidade que vai nos permitir disparar várias flechas de uma vez, igual nós tínhamos, né, já em Assassin's Creed Origins, lá com o Bayek. Bom, me parece ser real isso aí. Certeza? Ainda não temos. Mas se for isso, vou ficar muito feliz, porque é um arco aí, né, no caso virar em forma de habilidade, que eu senti muita falta em Odyssey, cara. O segundo troféu se chama Fogo na Água. Incendei 10 navios inimigos. Mas e aí, com flechas? Negativo. Vocês se lembram também, né, que lá no trailer da DLC, vimos aí um trecho de Batalha Naval, tal, onde o navio literalmente lançava fogo sobre os outros, cara. Então, tá claro que nessa segunda parte aí da aventura, vamos ganhar melhorias pro nosso navio. Isso se não for a única melhoria, tal, né. Mas sim, cara, vamos cuspir fogo nos navios igual um dragão, cara. Vai ser bem legal. Ó, o troféu seguinte se chama Aparar pra Avançar. Cure-se aparando 10 vezes com o julgamento do leão. Meu, na boa, incógnita. Eu não sei, né, se isso aí é uma habilidade nova ou uma arma nova, esse julgamento do leão aí. Tá com cara de ser uma habilidade nova, cara. Será aquele outro símbolo que já tem imagens divulgadas por aí na internet, Inclusive, também discutimos sobre ele aqui e cada um deu sua opinião do que poderia ser? Bom, vamos ter que esperar janeiro pra ver. Abrindo o céu é o nome do próximo troféu, que nos diz aí, né, termos que matar todos os anciões da Ordem da Tormenta em Acaia. Nós já vimos no primeiro capítulo, né, que sim, temos novos inimigos terríveis aí chegando na Grécia E todos fazem parte de um novo grupo, né, a Ordem dos Anciães. Demos cabo de todo mundo que apareceu lá na Macedônia, mas pelo visto eles continuam na Grécia, Agora na região de Acaia, local onde acredito, né, que vai se passar aí a continuação da nossa aventura. Matou todo mundo? Bom, troféu na mão. Por fim, galera, temos um troféu oculto, né, dentre eles aí, e foi o que mais me chamou atenção, Foi o que mais me intrigou, na verdade, até queria discutir isso com vocês. Quando liberamos, né, pra visualização, saca só, o nome do troféu é Crescendo, E ele nos pede pra começar uma família. Caraca, mano! Será que agora é o momento aí que o nosso protagonista finalmente vai ter o descanso que ele quer, né, E construiu uma família de verdade, com filhos, companheiros e tal? Mano, tô curioso pra caramba. Vocês lembram que no final, né, do capítulo da primeira, da DLC, Nós conhecemos aí o filho do Darius, cara, e já, logo ali no início, já deu pra ver que rolou um clima ali. Será, galera? Será? É namoro ou amizade esse negócio aí? Meu, vamos ter que esperar pra ver, mas dá-se a entender que essa DLC, Quando conseguimos, né, construir uma família no game, Vamos também ganhar o troféu. Não sabemos se será uma família no lado conjugal da força aí, né, Ou se realmente vamos fazer parte da família do Darius aí, Ele tendo nós como um novo aprendiz, filho, não sei, cara. Tô curioso pra ver. Essas são as DLCs que já estão acessíveis pra visualização, Mas a maioria delas nos traz mais perguntas do que respostas, E respostas essas que veremos somente quando o jogo for lançado, Quando a segunda parte, né, ficar disponível aí. Ela ainda não tem data, mas eu tô crente que vamos receber ela aí Na segunda quinzena de janeiro. Provavelmente a primeira quinzena de janeiro teremos Aquele vídeo, né, da Ubisoft falando aí sobre as novidades daquele mês, E ali já vai dar pra ter certeza da data aí. Mas, tô ansioso e espero que vocês também. Galerinha, é isso o vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, vamos interagir. Eu quero muito saber a opinião de vocês, Porque é o tipo de vídeo que eu faço, né, Pra que a gente de fato troque ideia, meu. Então comenta aí, vamos conversar, Entra no grupo de WhatsApp, que aliás, se você não faz parte, convido você, tá? São três links aqui embaixo, Dois grupos são de bate-papo e um é de notificação, Pra que você sempre saiba, né, Quando o sininho falhar e não te avisar que tem um vídeo no canal, Eu mesmo estarei indo lá e avisando vocês, beleza? Faça parte dos três, vem comigo, vai ser um prazer também. Se quiser também dar aquela ajudinha pro Lil, Pra comprar conteúdo, pra trazer aqui no canal, E até mesmo melhoria nos equipamentos do canal, Meu, tá ali o link, dá aquela ajuda, Se você puder ajudar, bacana, se não puder, não tem problema nenhum. Você estando aqui, já é um prazer, Que não tem preço que buy. Galera, um forte abraço, tudo de bom, Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!